Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe agora às 9 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli. Às 10h30, Dilma se reúne com o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, também aqui no Palácio do Planalto. Ao meio-dia, a presidenta embarca para Rio Branco, capital do Acre, onde deve chegar por volta de 1h15 da tarde pelo horário local, que é de duas horas a menos em relação à Brasília. Ainda no Aeroporto Internacional de Rio Branco, Dilma participa de uma reunião de trabalho. Às 12h30 da tarde, ela faz uma visita ao abrigo do SESI, que acolhe pessoas desabrigadas pela enchente da semana passada, por causa da cheia histórica do Rio Acre, a maior em 132 anos. Ainda como parte das ações de socorro às famílias atingidas, Dilma participa da cerimônia de entrega de 967 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Essas unidades ficam nos residenciais de Cidade do Povo, Rui Lino, Abunã e Cabreúva. Logo em seguida, a presidenta retorna para Brasília. 10h30 da noite é a previsão de chegar à capital. De Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto